Dessa distância é meio gol para o Lewandowski. Gol! Lewandowski, o rei do bug do FIFA. O polonês é bom de bola, Thiago. Dessa distância é meio gol para o Lewandowski. Gol! Lewandowski, o rei do bug do FIFA. O polonês é bom de bola, Thiago. Dessa distância é meio gol para o Lewandowski. Gol! Lewandowski, o rei do bug do FIFA. O polonês é bom de bola, Thiago. Thiago. A lava, Lewandowski não vai perdoar. Rodrigues. Gol, 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 gol. Um gol importante, Caio. Pelo jeito vai dar para subir. A vantagem ficou mais confortável ainda, Thiagão. Agora é redobrar. E o ataque acabou, nem levando perigo. Thiago, Thiago. É só fazer. Para fora, que azar, Caio. Foi uma finalização perigosa. Levanowski, o gol, 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 gol. Está lá dentro para matar o jogo de vez. Esse gol confirmou a vitória. O juiz já pode apitar o fim da partida. O juiz já pode apitar o fim da partida.